Alô nosso amigo Tonho Moreira do Mercadinho Dois Irmãos Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de volta e de chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos dá cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de volta e de chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos dá cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Alô nosso amigo Brito Freitas Mercadinho e frigorífico, melhor preço da cidade Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Calamou que o pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lange aí Aqui eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Ingrata Sou do bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Calamou que o pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lange aí Aqui eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Entre sexta seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar quem se apaixonou por alguém E esse dia aí E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar quem se apaixonou por alguém E esse dia aí E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu só vou responder Oi, com meu peito gritando te amo Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor que tocou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes da imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou, não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo rezeitou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Ponto certo da razão em nome do nosso amigo Vilmar Tô aqui pra te contar Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, esquece, nem gosta de calor Esquece, nem gosta de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito, oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito, oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, nem gosta de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito, oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito, oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Vê se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Alô, nosso amigo Chapolinho, capas e películas Se eu despeio minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Baixo dos lençóis E flita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza que ainda posso Com certeza tem o que posso E além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Daqueles dias vai se arrepender Eu te avisei Entre uma dose e outra vai ligar chorando como eu te liguei Daqui um dia vai vagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro toca na nossa canção As mães com suas amigas não fazem mais sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo do seu coração Quer saber que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber o tanto que foi o rio que passei, cê vai saber Vai doer o coração dando porrada no seu peito, vai doer Sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Daqui um dia vai se arrepender, eu te avisei Entre uma dose e outra vai ligar chorando como eu te liguei Daqui um dia vai vagar pela cidade sem nenhuma direção E no último volume do seu carro toca na nossa canção As mães com suas amigas não fazem mais sentido Cê sabe a culpa é sua de não estar aqui comigo Tá brigando e perdendo do seu coração Quer saber que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber o tanto que foi o rio que passei, cê vai saber Vai doer o coração dando porrada no seu peito, vai doer Sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Quer saber que pouco se importa tá pedindo pra sofrer Vai saber o tanto que foi o rio que passei, cê vai saber Vai doer o coração dando porrada no seu peito, vai doer Sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber Pra me esquecer Alô nosso amigo, passarinho e mano da carne, box 1, 2 e 3 Abre o jogo, acabou, quer sofrer esse falso amor Confiei, entreguei, meu coração a você machucou Continuo o meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, quer sofrer esse falso amor Confiei, entreguei, meu coração a você machucou Continuo o meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Esse aqui é mais do que especial Mercearia Francisco Inácio Relaxa, você tá na minha Também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua E me falou foi o teu olhar Quando o Fábio apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Fábio apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Eu te beijei novinha, novinha Novinha Gosto das suas mãos atrevido Deixe seu olhar maldoso Deixe seu olhar maldoso As suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que gosta de ter Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura E hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Deixe seu olhar maldoso E hoje o desejo é quem vai levar a culpa E hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Fume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Eu preciso tanto de você Em meus olhos dá pra ver Que já sou eu Que já sou eu Dói em mim saber se você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Amar alguém é fácil Quando vai tudo bem Difícil é ficar Quando os problemas vêm Nem tudo é mar de rosa Entendemos o assunto Pois olha nós aqui Comemorando mais um ano junto Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim Te trouxe essa flor Na falta de champanhe Tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate Que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Quero só você Dinheiro vai e vem Amor que a gente tem Supera a falta dele Fica tudo bem Casal em crise de grana E não de amor Vai melhorar Não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem A gente comemora Essa data em Paris Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim Te trouxe essa flor Na falta de champanhe Tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate Que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Quero só você Dinheiro vai e vem Amor que a gente tem Supera a falta dele Fica tudo bem Casal em crise de grana E não de amor Vai melhorar Não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem A gente comemora Essa data em Paris Tem mais uma coisinha Quase eu me esqueci Um cartãozinho lindo Nele eu escrevi O meu maior tesouro É o seu amor querida Muito obrigado Por existir na minha vida E quando eu for bem velhinha Eu vou contar Essa história pros netinhos Nas sombras de um pomar Bolo de chocolate Suco de laranja Bem fresquinho Meu plano é envelhecer Do seu ladinho Ladinho Eu quero renovar Os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Eu quero só você Dinheiro vai e vem Amor que a gente tem Supera a falta dele Fica tudo bem Casal em crise de grana E não de amor Vai melhorar Não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem A gente comemora Essa data em Paris